Me derrubaram aqui! Acesse agora, link na descrição! Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack está realizando esse grande sorteio, então se cadastra para o meu link abaixo, é gratuito, então corre lá, não perca tempo! Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, Roleta, Quest Game, Hilo! Sem contar qual a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Quero jogar tibia, mas não tem tanto tempo livre para dedicar-se ao global? Conheça o Adzot! Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zakanage, First of Souls e muito mais! Cate-se novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.radzot.com.br. Chame seu time e venha se divertir! Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de tibia da atualidade! Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais! Crie sua conta agora em BlackTalon.online Música 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 VAMO DE PAIS! VAMO DE PAIS! AH! Meu Deus, morri pra cobra de chá de docker velho Ah, não salvei Ah, não salvei Boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's kinda bad After her, there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me Turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waste And we tearing down this place Soft of liquor that we chase Got some amigos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make Everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine I'm so insane Jealous of it, Chloe Now she wears up on that tight frame All game, no shame, baby Can't get a ball I can't let it Cause she's sex, drugs, cocaine She's got a bad little body And her mind's kinda naughty They say that once you taste it You can now replace it She could get you high All the dopamine inside Triggers fast once she's naked Her body's a creation They say the Devil made for his entertainment A Ale deu uma vermelha Morreu Meu Deus, a Ale morreu Sai daí, Tec Parabéns, Ale Mandou bem desastres, cara Olha, você como um Knite é um belo MS, velho De verdade Eita, quase tomou o HS Morreu Tá, porra Que Opa Opa Chama de bag, rapaziada Chama que tem bag, porra Cadê o Yu-Gi-Oh! Trazendo sorte pra nós, porra Cadê? Isso sim é delícia, porra Isso sim é delícia, caralho Cadê? Cadê a Meg? Porra aí, porra aí, porra aí Porra aí Prepara o clipe já aí, petaço Cadê? Porra aí, esse bicho Olha aí, essa aí Aqui, essa aí Aqui, essa aí Posso? Três Dois Um 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 É de insana, essa rapaziada Chama, porra Brabo Ah, tá achando o que, porra Cadê o Yu-Gi-Oh! Cadê o Yu-Gi-Oh! Cadê o Yu-Gi-Oh! Agora, porra Boa! Changing backpack! Boa! Uhuu! Boa! Os caras estão lá ou não? Ah! Chama neném! Toma de graça! Papo! Papo! Clip aqui é história! Clip! Clip! Clip aqui é história! Clip! Chama neném, caralho! É isso que o turnão tá falando, amor! Acabamos sentindo o bavazar... Aí, aí! Traz esse daí, vou matar só ele! Vem! Vem, bebê! Vem que é você! Fica aqui já que você já vai sair na... Ooooo! Ooooo! Chama bebê! Uhuu! Aê! Esquece! Nunca mais eu vou matar a Demo na minha vida! Nunca mais! Ele deveria tentar consumir! Falta 3 minutos, mano! Aí a gente coloca no chão aqui e tira uma foto! Já pegou já? Peguei! 6kk de Profit! Deixa eu ver o meu! É que meu balance tá menos 319 por causa da hunt! Então eu vou zerar aqui! O meu tá... Quase 4kk de Profit! É! Tchau, tchau!